Olá meu povo, seja todos bem-vindos ao vídeo do canal Sertão Treviar. Hoje eu estou aqui na roça, novamente né, a enxadinha ali, em pé. Meu povo, hoje eu estou só na roça. Hoje eu estou sozinho, a Cidinha não veio, os meninos não veio, a família não veio hoje. Hoje está deserto aqui, Sertão Treviar está só. Aqui é onde eu gosto de amar a barraquinha, os pau aqui, vocês estão vendo os pau. Aqui é o fogãozinho, a gente cozinhava, a mulher não pôde vim, ela teve meio a ventar, ela teve, vai ventar aí um pouco, porque estava ventando aqui na roça, a mulher não pôde vim porque teve uma quedazinha de pressão e ela está esperando o bebezinho, né. Não vou serrar, vira ela aqui na roça, mas eu, acho que vou serrar aí que são novos não viram, mas, é, ela cozinhava aqui na roça, tem o fogãozinho aqui que nós fazia. Cadê o fogãozinho para mostrar para vocês, como é novo aqui da roça. Deixa eu ver. Aqui meu povo, ó. As pedras aqui, a gente coloca uma pedrazinha, a gente da roça tem esse costume. A gente da roça aqui tem esse costume. Então, ela não pôde vim, o menino não pôde vim hoje, ela também, ela, ela está em casa porque teve uma quedazinha de pressão, foi ao hospital, é, e graças a Deus está tudo bem. Comprei um remédio para ela e ela não pôde vim, a Cidinha não pôde vim hoje para a roça. Não pode se forçar mais, não pode pegar, é, muito sol, né. Aí aqui o Sertão 3 já está sol, ó, limpando sozinho. Aqui está um desertão, viu. Está um desertão, ó, não tem ninguém, só eu. Só eu e Deus, e a motinha que eu peguei emprestado com meu cunhado para poder vir para a roça. Não é assim mesmo, pessoal. Eu abri esse vídeo aí, pedi uma forcinha a vocês, para vocês se inscreverem aí, quem não foi inscrito. Quem foi inscrito, é, assisti meus comerciais para dar uma forcinha aí, o Sertão Neves, o Sertão aqui. É, complicado, complicado, mas vamos na luta, que vai dar tudo certo, que Deus é grande, né. Deus é grande, ninguém pode perder a fé, não. A gente trabalha aqui na roça, a gente trabalha nesse ramo aqui, é só para levar o que comer para a gente em casa, né, pessoal. Lutando, lutando, para nós ver se dá tudo certo. Olha aí, o Sertão Neves veio e ainda vai aqui, ó, na limpa da roça, olha o tanto que tem. Lá para a motinha, ó. Estão vendo ainda? Dá aqui todinho, passou o animal, aqui está seco, a terra está quente, que está queimando meus pés. Está quente, que está queimando meus pés, pessoal. A gente que mora na roça sabe, um bocado aí que é escrito aí, o da roça aí, sabe que não é fácil, não. Não é fácil, é difícil. Dá aqui, para chegar lá embaixo. Olha o que foi que a mulher ferra ainda. A mulher ainda limpou, vou mostrar para vocês, dando foi. Está muito ventando aí, mas vão aguentando aí o meu videozinho aí, vão assistindo, eu peço a vocês. Peço a Deus que abençoe cada um de vocês também. Peço a Deus que abençoe cada um de vocês. Seguidor do canal, vocês estão a triar. Eita, meu povo, olha. Ela fez tudo isso aqui, a mulher fermarreu. Ela não pôde, eu acho que ela não pode se forçar mais. Porque ela rentou também no mês de ganhar a bebezinha, né? Mas não pode vir mais para a roça, eu não quero que ela venha não. Eu vi um solzinho devagarzinho mesmo. Ela, porque ela é trabalhadeira demais, ela foi criada mais a mãe dela, mandaram até uma louzinha para ela. Uma louzinha aí, Dona Maria, minha sogra. Foi criada na roça, mas ela lá, ela não pode ver. Ninguém faz nada que ela quer fazer. Ela quer fazer, ela não fica parada, não. Então, ver feijão, você fica muito alegre. Ela quer limpar a roça, quer limpar, mas não pode. Mandar uma louzinha aí para minha tia aí, Rufina. Mandar uma louzinha para Rufina, em Salgueiro. Paranaí, estamos por aqui, ó. Olha aí, Rufina, minha roça, olha. Tia Rufina, Salgueiro. Eu lembrei seu nome, viu? Ela disse, lembra do pai de Tom Rufina? Tom Rufina, do Sertama Moeira. Ela disse, lembra dele que você lembra do meu nome. Porque eu nunca vi, não, tia Rufina, não. Hoje estamos por aqui, contando a história. E aqui na roça. Estou aqui, ó. No corte, o corte que eu fiz, o corte que eu fiz foi daqui, ó. O ano está inchado. Estou já terminando, ó. Terminando já. Terminando já. Graças a Deus, o corte. Aí fica só uma partinha de cima. Ela é frida, mas é fininha. Então nós estamos de volta aqui. Estamos aqui, pessoal. Pézinho de agaroba na sombra. E estou sozinho. O Sertão 3 Riachos está só. Eita, menino. Mas eu peço a você aí, a força. Quem gostar, se inscreve. Deixa o joinha. Deixa o joinha. É isso aí. Botando uma aguinha aqui para nós tomar. E eu vou já para cá, que é mais de 11 horas já. Não é? Valeu aí, meu povo. Deixa eu botar aqui, ó. Copinho de café. Valeu. Ô, café não. Estou é doido, né? É de água. Mas, rapaz, estava acostumado a tomar café. É danado, viu?